Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live do Inverte na Prática. Hoje, dia 24 de janeiro de 2022, estamos aqui com mais uma live do Inverte na Prática, sempre às 19h30, toda segunda, quarta e sexta-feira. Hoje com um tema bem simples, um tema leve, mas muita gente tem dúvida, né? Qual ferro de solda devo usar para consertos de placas de ar-condicionado? Qual é o melhor? 110, 220, 20 watts, 50, 30 watts, 100 watts, machadinha, estação de solda, o que eu uso? Essas respostas aí, com certeza, nós vamos conseguir com o nosso mestre daqui a pouquinho. Ele está se arrumando lá, a gente já vai entrar para chamar ele daqui a pouquinho. Vamos ver quem está aqui com a gente hoje? Hoje está aqui, deixa eu ver aqui, que é o primeiro que chegou aqui, o senhor João Carlos, João Carlos Miola, tudo bem? Lá de Santa Maria Rio Grande do Sul, João Batista Queiroz, filho da turma 0800 de Cabo Frio, seja bem-vindo, João Augusto Ferreira da Silva, lá de Maceió, Alagoas, o Olavo está aqui com a gente também, o Davi Almeida da Silva também está aqui com a gente, o Austin da turma D2021, a décima sexta turma, seja bem-vindo, Austin. Quem mais? O Darcy lá de Epitácio, né, Darcy? Pedro Lima também está conosco, está chegando aí, Pedro, fiquei sabendo aí que está chegando, está chegando por aí, não sei se é o mesmo Pedro, tá? Lavoisier Silva do 0800, seja bem-vindo, Lavoisier. Man, como é que é? Davi, Davi de Amazonas, está acompanhando, boa, boa, Davi. Pedro Lima já falou, está mandando boa noite a todos, Samuel SL, ar-condicionado, dando boa noite, Edmilson da turma F2021, a décima oitava turma, né, Edmilson? Jorge Faria está aqui também, André Leite, sou o Héctor, boa noite, sou o Héctor, lá de Santos. Lucien Nildo, do Belém do Pará, Gilvan, Augustinho, está dando boa noite a todos, o Edson de Uberlândia, turma F também, Irineu Lobo, João Daudi, Jorge Chaves, é do 0800, né, Jorge? Jorge vive 0800, é isso aí, vive 0800. Logo, logo, você não tem a oportunidade de sair do 0800, agora, no comecinho agora de fevereiro, né, você vão ter essa oportunidade. Marcelo, também da turma B2021, seu Sinésio, tudo bem, seu Sinésio, da turma B2021 de Crato, Ceará, Alfredo, o seu Issal, sempre aqui presente, Genesvaldo, presente também, Robert Val, da, como é que é, especial, boa noite a todos da família Inverte, especialmente o 0800, é o Robert Val da turma F, F21 do Rio de Janeiro, boa, José Sarmento, Paulo Santos, Mamarildo, Manoel da Silva, é lá da turma E2021, Anderson Lima, Gia Miranda, Paulo Henrique, João Carlos Miola, já falei. Vamos lá, vou chamar o nosso professor aqui já, deixa eu colocar ele aqui, cadê ele? Falei muito, ele saiu da cadeira. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Rogério, boa noite, pessoal, tudo bem? Graças a bom Deus, tudo tranquilo. E aí? Hoje eu fui questão de falar o nome de todo mundo, acabei demorando um pouquinho mais, dando um tempo aí para você se ajeitar, mas a live de hoje, Roberto, começando a nossa semana, muitos alunos e também o pessoal do 0800, o pessoal ainda que está aprendendo, tem dúvida, Roberto, de qual ferro, qual ferro de solda utilizar nas manutenções de placas de ar-condicionado. Se uso de 30 watts, o de 40, de 50, de 60, 100 watts, a machadinha, você deve conhecer, né, Roberto? A machadinha. Sim, eu tenho uma parecida aqui, ó. Ah lá, é isso, eu tenho a machadinha mesmo, Roberto, eu tenho aqui aquela machadinha grandona mesmo, aquela que é usada por eletricista, né? Muito eletricista usa isso aí, né? Se não, está um pouco mais tecnológico, se usa uma estação de solda, né, para fazer as manutenções de placas. Bom, enfim, você que é o pai da matéria aí, né, passa para a gente, explica certinho como a questão do ferro de solda, uma ferramenta barata até, né, Roberto? Mas extremamente importante no nosso ramo, né? Sim, sim, sim. Deixa eu pegar, se eu consigo pegar a câmera aqui, eu gostaria de filmar aqui. Vamos lá. Dá para ver aí, pessoal? Eu separei alguns ferrinhos que eu uso aqui, algum material que eu uso. Bom, primeiro, deixa eu passar para vocês, relacionado à solda, tá, pessoal? Eu usei muito essa estação da Ricari aqui, certo? Usei, não aconselho, tá, pessoal? Não compre, tá? Não compre. Não é por causa da marca, não, é porque não presta mesmo, tá? Eu tenho duas. Dificilmente, eu prefiro a que eu fiz, tá? Eu fiz uma bem melhor do que essa aqui, tá bom? Aqui está uma estaçãozinha da Best aqui, de vez em quando eu uso também, não é direto que eu uso, tá? De vez em quando que eu uso essa estação, juntamente com essa solda aqui, com a solda líquida, tá? Então, eu só uso a estação para tirar microcontroladores, microprocessadores, juntamente com essa solda. Eu não uso estanho. Eu uso isso quando eu uso a estação, só com essa solda, tá bom? Então, eu uso esses dois equipamentos. Esse aqui eu não uso, não, tá, pessoal? Esse aqui eu estou colocando aqui, exatamente para vocês verem que essa... Isso aqui é uma sugadora de solda, tá? Funcionar, funciona. Só que entope mais do que funciona, tá? Uso... Roberto, afasta um pouquinho mais a câmera, põe ela um pouquinho mais de longa. Isso, fica melhor para a gente. Boa. Tá? Eu, falando, a estação de solda eu uso pouco, muito pouco, tá? Esse cara aqui eu não uso, está aposentado. Tem duas dessas aqui que estão aposentadas. Eu prefiro usar a que eu fiz com compressor, tá? Melhor do que essa aqui, bem melhor, tá? Eu uso também a solda líquida, que já comentei. Ferro de solda, pessoal, eu uso 50 watts ou 60 watts, tá? Ferrinho de solda. Esse aqui também, acho que é também 50 watts. 50 watts. Tem vários, tá? Tem vários, tem um solda... O ferro de solda tem uns... Tem uns sete ou oito ferro de solda que eu uso, tá? Uso também este ferro de solda aqui só para solda pesada, pessoal. Dificilmente também, dificilmente eu uso, tá? Esse aqui, pessoal, 125 watts, tá? Dá para vocês verem aí. 125 watts, tá? Olha aí. 125 watts, 220 volts, tá? Ah, eu uso mais para tirar equipamentos pesados. Aqui também eu uso esse aqui de 100 watts, tá? Esse aqui é 110 volts. Olha aí. 127 volts, está vendo? 90 watts, tá? Uso também... Dificilmente uso ele também, tá? Mas geralmente para tirar... Geralmente capacitores pesados e tudo, né? Uso vários tipos de sugadores, tá? Sugadores alongados, grandes. Uso também pincel para lavagem das placas, limpeza, né? Acetona. Eu não uso álcool, tá, pessoal? Devido ao preço. O álcool isopropílito, ele é muito bom. Só que a acetona... Qual que é a desvantagem da acetona? A acetona, ela contém mais água, tá? Então, no caso, você fizer uma limpeza na placa, você tem que aquecer a placa, tá? E até com álcool também, quando eu usava álcool. Mas devido ao preço, igual eu comentei, devido ao preço, eu uso acetona, tá? Olha aí. Devido ao preço, eu uso acetona, tá bom? Uso... A outra ferramenta que eu uso também é esse auxiliar aqui, pessoal. Para a solda, eu só uso ele, tá? Para que eu uso ele? Eu uso ele para segurar um componente eletrônico, para segurar um relé. Qualquer equipamento, qualquer componente eletrônico, eu uso ele para segurar, tá? Uso também essa pinça para sacar circuitos, né? O pincelzinho e tal. Bom, é isso aí, tá, pessoal? Então, ferro de solda, estanho também, né? Claro, você precisa de estanho, tá? Estanhozinho, peguei esse pedacinho só, mas tem um estanho novo ali. Ferro de solda, pessoal, basta um ferro de solda de 30 watts, tá? Eu tenho outro de 30 ali, que eu não peguei, mas tem de 30. Esse ferro de solda aqui, com esse ferro de solda aqui, pessoal, eu tiro qualquer circuito integrado, qualquer microcontrolador, tá? Eu tiro com esse ferro aqui, de 50 watts, tá? Mas tem esse suportezinho também que eu fiz, ó. Suportezinho simples de fazer, tá? E legal, show de bola, tá, pessoal? Se eu for usar, pessoal, é só pegar uma placa que entrou hoje aqui, ó. Essa placa aqui, olha aí. Ela é uma consul, ainda nem olhei ainda, tá? Vou olhar, vou trabalhar nela amanhã. Hoje não vai dar mais tempo, porque eu vou mexer com outro tipo de equipamento. Deixa eu pegar uma pinça aqui para vocês. É o seguinte, se eu tiver que trocar esse microprocessador, esse micocontrolador aqui, pessoal, eu dificilmente vou usar a estação, tá? Em alguns casos eu vou usar a estação. Primeiro eu vou analisar, ver se há necessidade de usar a estação ou não, dependendo das trilhas, tá? Dependendo também da placa. Então, aqui, o que eu faço? Com esse ferro de 50 watts, eu tiro qualquer microprocessador ou micocontrolador, tá? Qualquer um deles eu tiro e coloco com o ferro de 50 watts. Então, o que acontece? Solda, pessoal, é treinamento, tá? Solda é treinamento. Você tira qualquer circuito pequeno ou um circuito maior um pouco ou bem maior do que esses aqui. Eu tiro tudo com ferro de solda. Fica perfeito, fica perfeito, tá? Para soldar, para soldar, eu já uso, eu já prefiro soldar já usando a solda líquida, tá? Eu já uso essa solda para soldar. Por quê? Porque você limpou aqui, você tirou esse componente aqui, você limpou, tá? Limpou a superfície dele aqui, está limpinha. Então, você vem com a solda líquida, passa aqui em cima, coloca o componente novo em cima e aí você aquece. Beleza, aí, nesse caso, eu uso a estação, tá bom? Aqueceu, beleza, a solda fica original, perfeita como de fábrica, tá bom? Então, para soldar, eu não soldo, geralmente, com ferro de 50 watts ou 30, que seja, tá? Eu gosto de soldar exatamente com a estação, nesse caso aqui, tá? Mas dificilmente eu tiro um componente desse aqui, dificilmente a gente vai trocar isso aí. Por quê? Porque, no caso, se queimar um componente desse aqui, se houver uma queima, um aquecimento aqui, então, a placa já, praticamente, a placa já se foi. Por quê? Porque nós não achamos um outro componente desse aqui para troca. Aqui não tem placa com maresia, então, de raridade eu tirar um componente desse aqui, tá? É muito raro, tá? Porque se tivesse placas com maresia, então, poderia tirar, sim, uma placa com maresia, com trilha rompida e aproveitar o microcontrolador. Mas não é o caso aqui, tá? Aqui nós não temos maresia. Mas, se for numa região onde tem maresia, você pode, então, obviamente, você pode substituir esse microcontrolador tirado de uma placa que tem maresia e colocar na placa aqui, cujo quala necessita ser trocada. Beleza? Então, o ferro de solda, o ferro de solda de 50 watts ou de 30 watts, pessoal, ele é extremamente útil, tá? Ele é extremamente útil até para tirar circuitos integrados. Agora, pequenos circuitos integrados, circuitos pequenos, de 8 pinos, 16 pinos, eu uso só esse cara aqui, mesmo com o Stanley, tá bom? Então, você tem vários tipos de equipamentos para você trabalhar. E tem também, não podemos esquecer também, pessoal, do saca-CI, da soldinha aqui, ó. Essa solda aqui, ó, tá? Ok? Essa solda aqui, pessoal, eu uso ela muito para sacar circuitos integrados, tá? É um bastãozinho, tá vendo a solda lá dentro? Então, ela tem, ela, ela, você passa, no caso aqui, o ferro de solda em torno do componente e ela demora muito para secar, tá? É uma fusão aí diferente dessa solda comum que nós conhecemos, tá? Então, para sacar-CI, é excelente essa soldinha aqui, tá? Eu recomendo essa solda aqui para sacar e para colocar o circuito integrado, usar essa aqui, tá? Para colocar. E se você não tem experiência, se você tem experiência, então você sabe que com o ferro de 50 ou o ferro de 30, você faz todo esse serviço aí, confortavelmente, 100% muito bom, tá? Muito bom, Roberto. Vamos lá, vamos para as perguntas aqui, que já estão perguntando, né? Bom, vamos de trás para frente, que acho que é mais fácil para o pessoal entender, né? Isso também é conhecido como salva-chip, é isso, Roberto? Sim, salva-chip, sim, 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 é conhecido como salva-chip, essa soldinha aqui. Isso, a característica dela é que ela demora para derreter, é isso? Isso, ela demora para esfriar, perdão, ela esquenta muito rápido, com a caloria muito pequena, e demora muito, mas muito mesmo para esfriar. Para esfriar, tá? Ela absorve melhor o calor, então ela demora para esfriar, ela demora mais do que o estanho para esfriar, e por isso acaba dando você mudar a posição dela, mudar a posição do chip, né? Isso dá tempo para você tirar até um IPM completo, tá? Você passa ela, você passa essa solda do IPM, então você tem um prazo aí de você puxar o IPM por completo, e ela ainda continua fervendo em cima dos pinos aí do IPM, do componente, tá? Ok, ok. Então, como vai conhecer como salva-chip, tá, pessoal? Salva-chip, sim. Pode procurar que vocês vão achar como salva-chip. Outra coisa, agora explica um pouquinho, o pessoal quer saber também sobre essa solda líquida, qual que é a diferença? Sim, essa solda aqui, pessoal, ela... Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui. Não, é... Coloca a câmera. Isso, isso, boa, boa, tá bom. Só tem um fio cruzando aí, tem um fio cruzando. É, o fio da câmera. Isso, aí ficou bom. Aqui dá para... Então, aqui, ó... Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho aqui para vocês verem como é que ela é. Olha aí, ó. Ah, legal, Roberto. Ó, deixa eu pegar aqui uma pinça, que é mais fácil aqui para vocês verem. Olha aqui. Então, nesse caso, olha aí, tá? Ó, olha como é que ela é. Ó. Afasta um pouquinho, senão não foca, Roberto. Tem que ir um pouquinho mais longe, tá? Ó. Olha como é que ela é, tá vendo, pessoal? É líquida, tá? Ó. E a partir do momento que você joga o aquecimento aqui, a partir do momento que você aquece isso aqui, ela vira o estanho. Engraçado, interessante o processo disso aqui, tá? Muito legal você soldar um circuito integrado com essa pasta aqui, tá, pessoal? Fácil de você achar no mercado. Você acha ela muito fácil no mercado, tá? E conservar sempre em lugares frios. Eu coloco ela sempre na geladeira, tá? Porque senão ela vai perder. Ela vai secar muito rápido. Ô, Roberto, deixa eu te complicar um pouquinho. Tem algum dos ferros aí? Tá quente ou não? Não, não, não. Tá tudo frio. Tem tomada pra aquecer um deles aí ou não? Tem, tem. Põe de 60 aí, né? Isso. Vou aprontar um pouquinho com você aí. Isso. Tem mais perguntas aqui. Enquanto que ele aquece, tem mais perguntas aqui. Bom, o Josimar já tá dando a dica. Encontra lá no Shopee, tá? No Shopee, encontro, né? Tá? Quem mais? Cicero. Galera, por enquanto estou no 0800, mas nos envolver, nossa família inverte aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Legal, Cisco. Muito bom. É a cidade que meu menino mora e tá estudando aí. Dourados. Amarildo. Agora sim, né? Amarildo. Colocou um M na frente lá, ficava Amarildo. E eu ia ler, engasgava e tal. Boa, agora tá certo. Amarildo é o cara. Isso. Amarildo, Manoel da Silva, né? Ele tá dizendo o seguinte. Treinei muito com ela hoje. Não preciso mais. Mas muito bom. Solda líquida já é novidade. Legal, tá? É que a solda líquida acaba sendo mais cara, né, Roberto? A solda líquida acaba sendo mais cara. Ela é um pouco mais cara. Mas por isso, pessoal, que eu aconselho vocês a usar sempre em circuitos integrados. Sempre em CIs ou microcontroladores. Fácil, fácil, fácil de você manusear ela. Só que aí, no caso, você precisa da estação. Tá? Você precisa da estação. Falando na estação, o Jorge tá falando assim, ó. Uma estação de retrabalho não serve para soldar os microprocessadores, Roberto? Serve, claro. Com certeza. Com certeza. Aquilo que eu comentei, pessoal, solda, solda é prática, tá, pessoal? Solda é prática. Eu, igual eu já falei para vocês, eu dessoldo e soldo qualquer micro com esse ferro aqui, tá? Qualquer um deles, tá? Tem várias técnicas, pessoal, de você tirar um componente eletrônico e colocar novamente, tá? Eu já passei para vocês aqui. Se eu for trabalhar com esse CIs aqui, então, obviamente, outra coisa que eu esqueci também de mostrar, pessoal, sempre tem que ter essa pasta aqui, tá? Isso, Roberto. Pasta para solda. Pasta para solda. Se você não tem essa pasta, pessoal, você pode usar o breu. O breu você acha em árvore. Tem uma árvore que ela dá o breu. Em qualquer lugar, você acha breu para comprar. Isso aqui é breu, tá? Isso aqui é breu. Você pode usar o breu, ter o mesmo efeito dessa pasta. Tá bom? O mesmo efeito. A pasta, para que que serve, pessoal? A pasta, ela vai fazer com que o estanho grude no componente eletrônico, tá? Vai ficar mais fácil você manusear. Vai desoxidar o componente. Então, na hora que você passa a pasta, essa pastinha aqui, ou o breu, tá na solda, ela vai, então, grudar melhor, facilitando, então, a solda, facilita com que a solda grude melhor no componente, tá? Fica fácil para tirar e fácil para colocar. Tem mais perguntas aqui, Roberto. O Júnior está perguntando. Professor, a cetona, qual que é a porcentagem da cetona? A cetona que você usa, qual é a porcentagem? Essa cetona aqui, pessoal, ela é... Existe vários tipos. Não é aquela cetona, pessoal, que as mulheres usam para queimar cabelo, não, né? Tem uma que usa para queimar cabelo, né? Sobe um pouquinho mais a câmera, tá? Que aí vai pegar. Isso, removedor, a base de acetona. É um removedor, pessoal, olha lá, removedor. É um removedor, tá? Isso, a base de acetona. Não é acetona pura, não. É, não, não, não. Essa aqui, ela é simples de você... Acha em lugares que vende esmalte, tudo. Não sei se acha assim, tá, pessoal? A questão é o que eu falei para vocês. A diferença da cetona é que ela contém mais água, tá? Essa é apenas a diferença. E, claro, o preço, tá? Se vai pagar, eu pago isso aqui na fase de 11, 12 reais, nesse 500 gramas, 500 ml. 500 ml, perdão. 500 ml aqui. Se eu fosse comprar 500 ml do outro produto, cara, isso aí eu acho que deve estar na fase de 30, 40 reais, mais ou menos, tá? O álcool isopropilo, tá bom? Certo. Mais outra pergunta aqui, Roberto. O Jorge Faria está perguntando. Qual é o melhor ferro para tirar IPM? Eu uso esse aqui. Eu uso esse aqui. 60. 50 watts e 60. Tá. Eu uso 50 e 60. Esse aqui, pessoal, eu uso esse aqui. Esse aqui de 110 volts por 90 watts para tirar capacitores pesados. Ou seja, capacitores muito grandes. Mas se esse capacitor pequeno, de placa pequena, eu tiro tudo por 50 watts, tá? Esse capacitorzinho aqui, isso aqui é brincadeira, perto de 50 watts, tá? Olha aqui. Isso aqui é aquele capacitor pequeno, né? Tira fácil, fácil, fácil. Deixa eu pegar uma placa aqui. Eu tiro também. Aqui, essa aqui também. Ó. Isso aqui também eu tiro tudo por 60 watts, tá? Tiro tudo por 60. Nada que eu uso outro ferro. Só os 60 watts, tá? Não uso outro ferro aqui na plaquinha em Goiás para tirar nada. Nem IPM, nem nada. Tá? Dá muito bem para você trabalhar com perto de 50 e 60 watts. Tá bom? Certo. O João, o João Daudi, ele está falando. Como fazer o sugador elétrico de solda? João, lá na plataforma, tá? Eu não lembro agora em que lugar que está. Se alguém lembrar aí, coloca para nós aí. Eu acho que é vídeos diversos, alguma coisa assim, né? Ele tem lá no módulo vídeos diversos. Você vai achar como fazer um sugador com um compressor de geladeira, certo? Lá com um compressor de geladeira você consegue fazer um sugador que o Roberto mostra como fazer, certo? Então, é bem fácil lá. Se você tiver acesso à plataforma, sim. Se não tiver acesso, tá? É com um compressor de geladeira que faz, tá? O que é isso, Roberto? Então, esse aqui é dessa sugadora de solda aqui, cara. Mas isso aqui é top demais, pessoal. Isso aqui você vai passar muita raiva, tá? Eu aconselho a você não comprar isso aqui. Caro, caro e não presta, tá? Vou falar a verdade, não presta, tá? Isso aqui é problema. Isso aqui, ixi, Deus me engano. Dá dor de cabeça. É melhor nem mexer com isso. Legal. Deixa eu ver quem mais tem aqui. O Amarildo está falando. As mulheres usam removedor de esmalte velho. Arrumei um problema. A mulher agora só vive enchendo o vidro de acetona da minha oficina, é verdade. Tá sustentando ela agora. Tá vendo? É. É, Marildo. O Amarildo, pessoal. O Amarildo começou esse aluno agora, novo, né? Aluno novo, né? Da sua última turma. Eu acho que sim, eu acho que sim. Já tá consertando muita placa o Amarildo, hein? Graças a Deus. Que bom, viu, Marildo? Parabéns. Outra coisa, Roberto. Acho que o ferro deve estar quente, esse ferro de 60 watts, ou 50, né? Eu queria que você usasse, Roberto, pegar qualquer plaquinha aí, fazer um teste só na... Como usar aquele líquido, né? Aquela solda líquida, só pra gente poder... A solda líquida, o ideal era usar ela na... Era usar ela na... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O ideal era usar ela na estação, né? Mas deixa eu ver o que dá pra... Eu sei que eu te compliquei um pouquinho aí agora, né? Tá? Que não tava nada marcado. Mas como muita gente tem curiosidade, não conhece a solda líquida, Roberto. Então, eu queria que você pudesse dar uma demonstração aí numa placa, né? Do uso da solda líquida. Como fazer? A solda líquida, o ideal dela é você trabalhar com... Você trabalhar com... Com a estação, né? Mas vou colocar um pouquinho aqui pra nós ver o que acontece. Deixa eu exagerei aqui no tanto aqui. Mas tranquilo, de boa. Vamos lá, deixa eu... Vai dar pra vocês visualizarem aí. Tá vendo aqui? Dá pra ver, Rogério? Tá embaçado. Agora sim. Agora focou. Focou bem. Focou e focou bem. Você colocar um calço aí atrás dessa placa, pra você poder trabalhar nela? Não. Aí fica chupo. Olha aqui, ó. Não? Dá pra ver? Onde tá... Onde tá... Aqui, ó. Dá, dá, dá pra ver. Só ficar paradinho que o foco tá perfeito. Ótimo. Eu vou ver? Sim. Fica quietinho com a placa aí. Pode ir. Olha aí. Aqui, pessoal. Tá vendo? Olha lá. O que que ela virou? Olha aqui. Tá vendo? E pode escorrer assim, Roberto? Não, tranquilo. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Deixa eu tirar de cima. Olha o que que ela vira. Ela vira estranho, pessoal. Olha lá. Ela vira estranho, ó. Ó. Tá vendo? Olha aí. Ela vira estranho. Ó. Tá vendo? Fica 100%. Aquela escorreu. Você pode tirar ela aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui. Outra coisa que nós temos que... Quem tá fazendo, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, 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 ah. Cadê? Tem muita aqui, mas cadê ela? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu falar agora aqui com o Jô Senilto. Turma F2021. Jô Senilto, procura o Barreiro. O Barreiro, que é o administrador lá da... Do grupo. Ele te coloca lá. Ele passa alguma coisa aqui pra mim, né? Tá? E ele te coloca lá. Tá? Você consegue entrar em contato com o Barreiro? O Jô Senilto. Tá? Se o Barreiro estiver nos ouvindo aí também, né? Ele entra em contato com você. Aqui, pessoal. Uma coisa que também vocês têm que usar sempre é isso aqui, tá, pessoal? Malha, ó. Isso é muito bom. Malha é boa. Bem lembrada, Roberto. Tá, pessoal? Ó. Malha. Você usa malha assim, pessoal. Você coloca ela na pasta, tá? Ó. Coloca ela na pasta. Ok? Ó. Coloca um pouquinho aqui. E aí você vem... Você vem com a malha. Isso vai dar pra vocês... Vai dar pra vocês verem aí. Tá meio... Só coloca um apoio lá, Roberto. Um apoio na placa atrás, né? Fica... Ó. Olha aqui. Aí você vem... Ó. Captura toda a solda. Tá vendo? Olha aí. Tira todo o excesso. Ó. Tá? Ok? Beleza? Tira todo o excesso. Pessoal, o que tiver de excesso, vai sair. Tá? Olha aí. Ó. Vamos tirar esse aqui, ó. Ó. O que tiver de excesso na placa, sai. Tá? Ok? Olha aí. Tá? Aí, feito isso aí, você vem com... Obviamente, você vem com... Com o pincel, não. Uma coisa que eu uso também direto. Você sempre tem que ter, pessoal. Pega as escovas aí das esposas, dos filhos, né? As escovas de dente. Ó. Molha. Ó. É aqui que eu comentei com vocês. Tá? Pronto. Tá? Então, você tem um acabamento perfeito quando você usa os materiais legais. Aí, o material necessário aí para você fazer um acabamento na solda. Tá? Você vai usar aí que seja o estanho, tá? Ou que seja a pasta líquida. Tá? Você vai usar aí também a pasta própria para solda. Tá? Ou você vai usar aí o... Como é que é o nome daquele... Ah, esqueci agora. O que você quer falar? O breu? O breu. O breu. E o breu. O breu. O breu. Você pode usar o breu. Você pode usar a pasta de solda, tá? E... Manda ver, pessoal. É só isso aqui. Muito simples de usar, tranquilamente. Só que a pasta líquida, pessoal. A pasta líquida, que é essa aqui, ó. Eu aconselho vocês a usarem só com a estação. Tá? Só com a estação. Ok? Essa pastinha aqui, ó. Tá? Usa só com a estação. Beleza? Por quê? Porque o ferro de solda não é muito legal. Tá? Ela foi projetada para trabalhar exatamente com a estação. Tá? Não foi para trabalhar com o ferro de solda. Para trabalhar com o ferro de solda, foi o estanho. Tá? O estanho. O salva-chip. O salva-chip é aqui, pessoal. Vou tirar o salva-chip. Olha aqui, ó. Isso, isso. Dá para te mostrar. É verdade. Ótimo. Olha aí. O salva-chip aí. Tá, pessoal? Essa zaretinha aqui, ó. Tá? Isso aqui você acha fácil no mercado livre. Qualquer lugar você compra isso aqui. Tá? É bom você ter isso aqui, tá? Isso aqui, se eu colocar aqui para vocês verem, ó. Olha o tanto que ele derrete fácil. Olha aí. Ó. Ó. Tá vendo? Nossa. Derrete muito, muito, muito fácil, ó. Ó. Vixe. Tá vendo? Só de cair aqui. Só de cair. Olha aí, ó. Vai acabar com o teu negócio aí. Vira daí, Roberto. Só de uma cair em cima da outra, olha lá como é que ela fica, pessoal. Olha lá. Aí, já grudou tudo, já. Tá vendo? Ela derrete muito fácil com a caloria, muito, é pouca caloria e ela, a durabilidade dela é muito longa, tá, pessoal? Então, é muito boa para trabalhar com circuitos integrados. Roberto, a gente está, nós estamos encerrando já. A última dica para salvar o pessoal, eu sei que você sempre tem uma carta na manga aí, no lugar dessa malha, que a malha é um pouquinho cara, tal, o que pode usar? O nosso amigo Rafael Cortina aqui já deu uma dica já aqui também, tá? Mas o que você também pode usar, Alberto? Depois eu falo do Rafael também. Tá. A malha, pessoal, essa malha eu tenho porque eu comprei, quando eu comprei, eu comprei bastante, ainda tem ela ainda, mas eu uso, eu uso direto, pessoal. Eu vou no ferro velho e compro aquelas malhas usadas em, cara, como é que é, as malhas, as malhas bem grossonas que servem de aterro, tá? Eu compro elas. Aí eu compro elas, dura 10 anos mexer com aquele trem, tá? Mas, pessoal, se você compra meio metro, meio metro, ela é toda de cobre também, meio metro dela, mas dá coisa que você pode, você nunca acaba aquele trem. A minha é porque acabou agora, esse tempo atrás, mas faz anos que eu comprei ela, tá? Comprei um pedaço, foi um metro de malha, tá? Usada para fazer aterros, tá? Então, no ferro velho tem demais isso aí. Chega lá e compra. E também você pode usar fio também, usa fio também aí de, qualquer pedaço de fio, você usa, vai embora, desde que o fio seja rígido, tá? Também funciona. O Rafael Cortina deu a dica de cordoalha de alto-falante. Também, 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 também. Só que a cordoalha de alto-falante eu acho que não acha no mercado fácil para comprar, né? Ela também é o mesmo material disso aqui, ó. Isso. O Rafael também passou uma dica, eu achei interessante, colocar um bico de câmera de ar numa garrafinha de refrigerante, que não derrama e dosa legal. Isso, justamente, também. Pode ser boa ideia. A acetona e o thinner. Isso é para aplicar a acetona ou o thinner para fazer a limpeza. O Rafael falou que usa thinner para fazer a limpeza da flávia. O thinner, o grande defeito do thinner, pessoal, por causa do cheiro, tá? O thinner, ele é muito perigoso por causa do cheiro, entendeu? Então, ele faz mal. Mas, para limpar também, é excelente. Mas o palmeiro do thinner só é o cheiro, que é muito forte e aí pode doer a cabeça e tudo, tá? Agora, a acetona, não. A acetona não solta cheiro de maneira nenhuma. A não ser que você fique com o narizão lá dentro. Você abre ela e fica cheirando aqui dentro, né? Exatamente. Bom, deixa eu ver quem mais tem aqui. Ah, tá. O Marcelo falou que o sugador está lá no módulo 26. Aula extra. Sugador de solda com compressor. Professor, exatamente. Obrigado. Obrigado aí, Marcelo. Bateria de carros antigos. É isso, professor? Bateria de carros antigos. Tem alguma coisa de sugador, Roberto? Eu não sei o que ele quer dizer. Pode colocar aqui também. Fio de antena. É só descascar que ele tem uma malha por dentro também. Olha as dicas aí, ó. Só que o fio de antena, pessoal, agora, os 75 ohms, ele sai de alumínio, tá? Não está saindo mais de cobre. Então, acho que praticamente não convém. Mas vai no Ferro Velho e compra lá aquelas malhas usadas realmente em quadro de comando, tá? Ela é bem grossa. Ela é dessa largura, assim, ó. Dessa largura. Mas dá trem demais. Meu Deus do céu. Você compra meio metro, dá... Você não consegue acabar tão cedo. Muito difícil. Demora anos para acabar. Tá? Legal. Pessoal, nós estamos indo agora para o Fala Refrigerista. O Fala Refrigerista de hoje, nós vamos falar com Alex Atussi. Alex Atussi, ele é... Ele tem... Ele é professor, tá? De linha branca, de lavadora, refrigerador, né? Ele é da Sama Curso. Então, eu estou colocando o link aqui para vocês. Toda segunda-feira, o Fala Refrigerista traz um convidado novo. E discute um tema. O tema de hoje vai ser o técnico de refrigeração, né? Ele também pode agregar alguma coisa a mais com a linha branca? Tipo uma lavadora, Roberto. Um refrigerador, um concerto. Porque muitas vezes o cara só está mexendo só com ar-condicionado e tal. E quer alguma coisa a mais para poder se sair em outras coisas, né? Aí acaba entrando na linha branca, né? Entrar na linha branca. O problema, o grande problema aí, pessoal, é se der conta. O cara, muitas vezes, não dá conta nem das placas de ar-condicionado, vai querer pegar lavador e tudo, é problema. Exato. O que acontece muito, Roberto, é que nós temos muito na nossa classe, muita gente que faz só instalação de ar-condicionado, certo? E algumas manutenção. E o que é acontecendo? O mercado está ficando extremamente prostituído nessa área de instalação. e, às vezes, o camarada tem que ter alguma coisa a mais para complementar um pouco a renda, né? E isso nós vamos discutir muito hoje lá no Fala Refigerista, né? Com o Alex, tá? Falar a respeito de cursos e também como é que está esse mercado. Então, eu faço o convite para vocês, vem lá conosco, já deve estar entrando já, que é um pouquinho mais de oito horas, né? Então, estamos até atrasados. Mas entra lá, coloca a sua turma, tá? Para que você se identifique ali, fala que o Diverto é da prática, do 0800 ou da turma que for, para que nós identificamos vocês, tá bom? Eu mesmo estou indo para lá agora, certo? Roberto, obrigado aí. Hoje foi muito boa. Coisas simples, mas importantes a estar passando, né? Pessoal, obrigado. Boa noite a todos aí. Até mais, Roberto. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Um abraço.